Relaciona o número de transmissão COVID-19 em Timor-Leste, nebe e onafase comunitária. Presidente da República Francisco Guterres Luolo declara, estado de emergência Magdalen Único rode a menos número positivo, coronavírus e a território. Chefe Estado-Moss reconhece o povo enfrentado Nihamlá e a situação em estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório, mas bem regra irakne e macbele prevê-ne peste a atreferem. Governo Timor-Leste decreta o estado de emergência Badala-Sanulo-Recentolo no continuo a aplica cerca sanitária no confinamento domiciliar geral e adili, inclui a aplica cerca sanitária em município Baucao, Nocovalima. Temor-Leste, Cadá-Loron resiste nunca. O estado de emergência, o estado de emergência, o estado de emergência, o governo sempre rola. Para todos nós, o estado de emergência, o governo sempre rola. O estado de emergência. O estado de emergência, o estado de emergência, o estado de emergência é uma democracia. Daudão, Timor-Leste, resista o número óbito COVID-19. Hamutu, Sanulu, Recintolu, Hussinúmeru, Timoruan, Sanulu, Recinrua, no Cidadão Chinês, Ida. Gasparinha de Souza, Xiemen.